Salve, salve rapaziada! Trade Deadline acabou. O prazo para os times se movimentarem trocando jogadores. Finish! Acabou! E a gente vai escolher aqui o New York Knicks porque se movimentou bastante pra gente ver o que a gente consegue extrair desse time, dessa base de jogadores. Será que conseguimos um título para o New York Knicks? Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, tá? No Instagram tô sempre postando uns reels lá sobre algumas coisas que vão acontecendo na NBA. Você pode acompanhar lá, é só pesquisar MVPZoneBR no Instagram ou pegar o link que tá na descrição do vídeo, certo? O Knicks foi um dos times que mais se movimentou nessa free agent, até em relação aos nomes que devem ter mais impacto no time. Teve a adição do Bogdanovich, que chegou do Detroit Pistons, tava lá apenas cumprindo o seu papel como jogador profissional. Tem dois anos de contrato, essa temporada e a próxima garantido. A melhor memória que eu tenho, inclusive, do Bogdanovich é dessas três temporadas dele no Utah Jazz, onde ele fez 20, 17 e 18 pontos. Chegou em Detroit, conseguiu jogar, fez 21 pontos por jogo, mas era um time muito fraco. Aqui em Utah eles competiam mais. Alec Burks, que já foi jogador do New York Knicks e está de volta depois de uma temporada no Detroit, tem a média de fazer 12 pontos por jogo nas últimas temporadas. O detalhe é que o Burks vem pro último ano de contrato dele. 32 anos, o overall dele já não tá tão legal aqui no jogo, então a gente só vai usar ele essa temporada mesmo. Teremos que lidar com a lesão do Julius Randle, mas em breve ele se recupera. O Mitchell Robson também deve voltar em breve. Só o Anunobi, que vai passar em umas três semanas de fora, pelo menos, porque ele vai estar fazendo a recuperação de um osso no cotovelo dele, alguma coisa assim. Esse é um dos jogadores mais importantes pra gente. Temos então o Jalen Brunson, vindo do banco pra ele, o Myles McBride, talvez nem entre na rotação por conta do overall dele. Devin Chenzel, o Burks e o Terence Ross, de SG. De SF, o Bogdanovic, que pode ser utilizado de PF quando o Anunobi se recuperar da lesão. Ainda tem o Hart aqui, de PF, o Julius Randle e o Jacob Topping. De pivô, o Mitchell Robinson. O Herthenstai, o Achuia, tem o Gibson aqui ainda. Não é um super time, mas eu estou curioso pra ver o que a gente consegue fazer com essa base do New York Knicks e se a gente consegue ser campeão sem uma grande super estrela na franquia. Tem estrelas como o Julius Randle, como o Jerem Brunson, mas não tem uma super estrela. Um jogador com mais de 90 de overall, por exemplo. Eu comecei já no momento atual da temporada da NBA. Estamos na quarta posição com 33 vitórias, 19 derrotas. Vamos ver se a gente consegue garantir a nossa classificação direta aos playoffs. Simulei o restante da temporada. O Luka Doncic ganha o prêmio de MVP com média de quase triplo-duplo. 35 pontos, 9.6 rebotes, 10 assistências. Calouro do ano, Victor Wendbanyama, sem contestação aqui. Sexto homem, Russell Westbrook. Jogador de defesa, Anthony Davis. Mipi, Kobe White. Clutch do ano, Anthony Edwards. Treinador da temporada, Tyron Lu, levando o Clippers a 61 vitórias. Caímos um pouco na classificação, mas conseguimos passar direto para os playoffs da NBA. Vamos jogar contra o Milwaukee Bucks. Este é o problema. O duelo é contra Iannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Malik Beasley, Chris Middleton e Bob Porres. Ou seja, vai ser muito difícil um teste de fogo para o nosso New York Knicks. Eu posso colocar o Anunobi para marcar o Iannis. Tem uma diferença de altura, de imposição física, mas eu acredito na inteligência do Anunobi. Até porque o Anunobi veio para ajudar nessas situações que a gente precisa de um nome para ajudar defensivamente. Os primeiros dois jogos simulados, a gente perde os dois para o Milwaukee Bucks. Damian 43, Iannis 23. No segundo jogo, a gente teve o Lillard fazendo 49 e o Iannis 29. Talvez a gente devesse estar marcando o Lillard e não o Iannis. Venceram mais uma. Lillard 46, Iannis 37. Seremos? Fomos varridos pelo Milwaukee Bucks no último jogo. Damian 35, Iannis 29. Nessa série contra o Milwaukee, o Jalen Branson fez 25, 29, 23 e 26 pontos. O Julius Randle ficou com 22, 12, 18 e 21. Ou seja, estampado na nossa cara que o nosso time pode ser bom. Mas ele ainda não é um dos melhores da Conferência Leste. Vamos ao off-season, vamos ao mercado, vamos às trocas, vamos às negociações. Enquanto isso, 76ers campeão com o Joel Embiid, Finals MVP. Passando rapidinho pelo draft de 2024, o Spurs pega o Nicola Topping na primeira escolha. O Hornets vai de Stefan Kastleton aqui. Na terceira, o Portland Trailblazers vai de Alex Sar. O Detroit Pistons na quarta escolha selecionou a Damara. Na quinta, o Wizards vai de Justin Edwards. Na escolha do New York Knicks, temos nomes aqui disponíveis como Azeia, Ryan Dunn, Adam Bona. Aqui parece dois nomes interessantes pra gente. Tanto esse PF quanto esse aqui, ó. Esse aqui é Glass Cleaner, esse aqui é Inside the Air Glass Cleaner. Parecido, né? Mas parece ter um pouco mais de característica ofensiva. Eu selecionarei ele, espanhol. Na nossa outra escolha, ainda no primeiro round, talvez agora não renda um jogador que a gente vá, de fato, utilizar. Mas eu pegarei esse PG, que é o primeiro que aparece, Gary Deal. Ao todo foram três escolhas pra nós no draft. Uma no segundo round e duas no primeiro. E até que tá legal o overall dos jogadores. Dá pra gente manter os três. O Anunobi está declinando a sua renovação automática com o nosso time. Então a gente tem que ir atrás dele por meio da off-season mesmo. Tem que tentar mandar um contrato novo pra ele. 15 milhões aqui em quatro temporadas, já tá batendo 100% de interesse dele. Lebron disponível, Paul George. Seria um baita nome. Acho que a gente não consegue molhar tanto a mão dele. Senão seria interessante ter um nome como o do Paul George aqui nesse time, ajudando o Randall e o Brunson. Seria um big three. Eu confesso pra vocês que uma das minhas vontades iniciais aqui... O Seaka deveria ter renovado com o Indiana Pacers, mas ainda tá disponível. Enfim, eu pretendia negociar o Julius Randall. Queria trocar ele. Mas pra não dizer que eu desisti rápido dele nesse vídeo, eu vou tentar mais uma temporada mantendo ele. Nós precisamos de shooting guard. Tem aqui disponível o Buddy Hilt. 31 anos, jogador experiente. O Burks também está disponível. Mas tem 33 anos, dois a mais do que o Buddy Hilt. Isso faz a gente correr um pouquinho mais de risco com relação ao overall dele, que pode cair. E eu acredito que pelo número de badges, o Buddy Hilt consegue entregar um pouquinho mais. A gente manda um contrato mínimo pra ele. Outra posição que a gente precisa é reforçar aqui o nosso garrafão pivô reserva. Tem o André Drummond disponível. Recebeu duas ofertas de contrato que bateram 100% de interesse dele. Eu vou tentar molhar aqui a mão do Drummond, oferecendo dois anos de contrato pra ele. Pagando aqui uns 4 milhões e meio. Pra gente não correr o risco de ele aceitar outra proposta. O Buddy Hilt já acaba de aceitar a nossa oferta. Então completamos os nossos reservas de imediato. A primeira posição de cada outra. Ou melhor dizendo, o primeiro substituto de cada posição. Embora eu possa dar uma melhoradinha aqui na posição de PG do time. Não tem nenhum grande nome aqui, né? Tem o Kyle Lowry com 38 anos, 13 badges. Tem o Patrick Beverly 75. Eu vou no Dylan Wright pelo overall dele 77. Mas também um contrato mínimo. Que a gente tava utilizando aqui o McBride, 23 anos. Só que 73 de overall. Depois de todas as negociações, De lembrança, fica com o nosso PG titular. De SG, o Vincenzo. De SF, o Anunobi. De PF, o Julius Randall. Mitchell Robson, de pivô. Vindo do banco, o André Drummond, Josh Hart. Dylan Wright, o Almança. 75 de overall. Mobamba e Bogdanovic. Eu trouxe ainda o Mobamba pra ser o terceiro pivô. Não quero ele nessa função aqui. Eu quero o Buddy Hilt entrando. Porque a gente tem que ter esse reserva aqui de SG no time. Ficaria assim. O Bogdanovic caiu mais ainda o overall. E estaria fora da rotação. Junto de outros nomes aqui. Isso é um problema pra gente. Pensei que a gente poderia ter pelo menos duas temporadas dele aqui na franquia. Apareceu aqui uma ideia na minha mente de negociar o Julius Randall agora mesmo. Porque olhando ali o time. Eu senti que a gente ia passar um ano patinando. E eu não quero desperdiçar temporadas aqui. Então eu pensei em negociar o Julius Randall. Pelo Carl Anthony Tauss. Que tem um contrato bem recheado de quatro temporadas. Enquanto o Ovis nessa temporada poderia se livrar do Julius Randall. Mandaria o Josh Hart junto nessa negociação. E ainda provavelmente eles iriam querer uma primeira escolha. Aí eu posso mandar uma primeira escolha lá de 2028. E assim a oferta seria feita. Mas eles respondem que amam o roster atual deles. E não consideram essa oferta. Posso adicionar segundas escolhas aqui pra gente bater essa troca. Seriam três nesse pacote. Eles respondem outra vez que gostam do que eles têm. E não querem negociar. Então neste caso a gente teria que mandar mais uma. Já estaria mandando de 2028. Aqui colocaria também 2029. Se eu tirar o Hart. A gente acaba não batendo aqui o salary cap. Porque dá uma diferença de 11 milhões. O pior jogador nessa faixa seria... Aqui acho que o Bogdanovic. Esse pai é o Bogdanovic. Tem um overall mais baixo. Eles ainda assim recusam a nossa proposta de duas primeiras escolhas. O Carlton Itauss não vale mais que isso. Pra caçar do negócio pelo Carlton Itauss, iríamos no Julius Randall Bogdanovic. Uma primeira escolha de 2029. Por Lauri Markner e John Collins. Lauri Markner que está em último ano de contrato. Mas a gente teria os direitos sobre ele pra uma renovação. E a gente acredita no Lauri Markner. O time ficaria com o Jelen Branson, Vincenzo, Anunobi, Lauri Markner e o Mitchell Robinson. Vindo do banco, o John Collins, o Drummond, Dallon Wright, o Isaiah Almanza e o Josh Hart. Eu sinto que deu uma melhorada. E agora a gente tem um jogador um pouquinho mais jovem que o Julius Randall. Ainda mantendo Anunobi, tendo uma adição vendo do banco o John Collins que pode entregar alguns pontinhos pra gente. Não tem cara de time campeão ainda. Mas a gente pode analisar até a metade da temporada. Uma provável troca pelo Mitchell Robinson e escolha de draft pra melhorar essa função de pivô aqui do time. E pensando rápido, eu imaginei o Nicholas Claxton chegando em uma troca pelo Mitchell Robinson. Mandaria o Mobamba pra bater o Salary Cap. E uma primeira escolha de 2027. Essa oferta o Brooklyn Nets aceita na hora. Então agora a gente tem um time ainda mais organizado com o Jelen Branson, o Devin Tienzo, que tem uma defesa de perímetro muito boa. O Anunobi defende os dois lados da quadra. Inclusive, a gente poderia utilizar o Anunobi de PF. Caso a defesa dele seja melhor no perímetro, a gente mantém. Mas caso seja melhor no garrafão, a gente trocaria. Ele tem A mais de perímetro, B mais de garrafão. Enquanto isso, o Lauri Markner tem B menos de perímetro e B de garrafão. Ou seja, o Anunobi defende melhor que o Lauri Markner, tanto no perímetro quanto no garrafão. Só que o Markner é 7-0. E no rebote, ele tem A menos. O Anunobi tem C menos. Então ele vai ajudar mais dentro do garrafão. Vamos manter. Mas estamos analisando melhorias nesse time. Começarei aqui a simulação da temporada de 2024-25. Animado com o meu, seu, o nosso New York Knicks. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixar o like, isso ajuda demais também. E não perca os outros vídeos que estão saindo aqui no canal de outros conteúdos. Tem o quadro X1, onde eu comparo jogadores da NBA para decidir quem é o melhor ou o maior, tá? Se o YouTube não está te entregando esses conteúdos, dá uma olhadinha aí nos vídeos recentes aqui do canal. E vamos simulando essa temporada. Já estamos com 15 vitórias e 6 derrotas. Bom, torcedores do Knicks, chegamos à metade da temporada e o que acontece na vida real está acontecendo no videogame. Temos o melhor time da temporada regular, porém, é aquela insegurança para quando chegar nos playoffs, né? Até aqui são 40 vitórias na Conferência Leste. No Oeste, o Denver Nuggets está com 39, um recorde parecido com o nosso. E nos números, estamos aí com o Lauri Markner tendo 23 pontos por jogo. O Dylan Branson com 21. Nicholas Clexton, 15 pontos, 10 rebotes, 2 tocos de média para ele. 15 do John Collins vindo do banco. A Nunobi está com 12. O Almanza está com 10. O nosso PFzinho novo e reserva. Devin Tienzo, 9.2, mas a função dele é mais defensiva. Delon Wright jogou 51 partidas, 23 como titular, durante uma lesão do Diego Embrança, 2 estilos por partida. Devin Tienzo, 1.5, jogando 49 partidas até aqui, todas como titular. O André Drummond também está ajudando a gente. É o segundo em rebotes. Aqui em tocos está com 0.6, mas tem pegado rebotes para a gente. Isso me faz pensar o que provavelmente você também está pensando, que a gente não precisa mais fazer mudanças. Trocamos o Mitchell Robson, trocamos também o Julius Randle. Tivemos que perder escolhas de primeiro round, porém, temos o melhor time da Conferência Leste. Ao final desta temporada, o MVP é o Nikola Jokic, com 25 pontos e 11 rebotes, 9 assistências. Calouro do ano, Alex Sarr no Blazers. Sexto homem, Julius Randle no Utah Jazz. Jogador de defesa, Victor Wendbanyama, Mip. A Man Thompson, com 10 pontos. Clutch do ano, Tyrese Halliburton. Treinador da temporada é ele. 63 vitórias para o New York Knicks. Arrumamos, arrumamos o time. E é um crime que não tenham colocado nenhum dos nossos jogadores no primeiro, segundo ou terceiro time da NBA. Acabou o respeito com o New York Knicks, velho. A gente termina em primeiro na Conferência Leste e, ainda assim, nenhum dos nossos jogadores é premiado. E a gente foi o melhor de todas as conferências. Ninguém ganhou tanto quanto a gente. O nosso primeiro round vai ser disputado contra o Orlando Magic, do Colly Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Youssef Nurkic. Parece um time, mais ou menos, né? Pelo menos, acredito que a gente é superior. Classificamos em primeiro. Eles vieram em oitavo ali pelo play-in. 4x0. Estamos no segundo round agora contra o Indiana Pacers, do Halliburton. 94 de overall. Neib Hart, Benedict Metwin, Jerez Walker e Miles Turner. Posso colocar o Vincenzo para acompanhar o Halliburton. Eu poderia até mesmo colocar o Anunobi para marcar o Halliburton, mas acho que a defesa do Devin Chanzo vai ser aqui suficiente. Ele tem 80 de shield, 83 de lateral kickness, 82 de perimeter defense, 89 de pass perception. Deixa eu ver aqui o Anunobi. 73, 89 de lateral kickness, 90 de defesa de perímetro, 90 de pass perception, 96 de consistência defensiva. Mas aí eu mexo muito, né? Mas eu vou fazer isso mesmo. Anunobi marcando você, Tyrese Halliburton. Round simulado, 4x0. New York Knicks varrendo o Indiana Pacers. Jogos recentes do Lauri Markner. 29 pontos no jogo decisivo contra o Indiana. Teve outra partida aqui de 31. 39 pontos em uma partida contra o Orlando Magic. 34 no jogo 2, depois de ter estreado fazendo apenas 9. Vamos ver como está indo o Jalen Branson. 28 pontos, 11 assistências. Aqui apenas 16. 25, 34, 25, 20. Quero dar uma olhada também nos números do nosso pivô Claxton. Jogo aqui de 5 tocos, mais um aqui de 5 tocos. Sempre passando dos 10 rebotes por partida, exceto aqui que ele ficou com 2 pontos e 5 rebotes e a gente ainda venceu. Finais de conferência contra o bom time do Cleveland Cavaliers de Darius Garland, Denova Mitchell, Isaac Okoro, Ivan Mobley e Jared Allen. Aqui é um grande confronto, hein? Grande confronto. Vamos dar uma olhada. Primeiro jogo, 1x0. Branson, 26. Collins com 24. Lauren Markner com 23. Minha língua enrolou inteira agora. 12 do Claxton com 10 rebotes, 2 estilos e 1 toco. Bom jogo pra gente. Garland, 26. Mitchell, 19. Vamos colocar uma marcaçãozinha individual aqui que pode ser decisivo nessa série. O Garland pode ser marcado pelo David Chenzel e o Mitchell por ele. Ah, no Nobby. O.J., você aqui e ele ali. Segundo jogo, 2x0. Branson, 26, 12 assistências. Almança, 21. Lauren, 17. 21, 14. Claxton, 11 pontos. Jogo mais abaixo dele. Vamos para o jogo 3 da série. O New York Knicks vence mais uma. Aqui, 21 do Garland. O Mitchell ficou com 19. Foram 23 do Branson com 12 assistências. Lauren, 13. Mais um bom jogo do Isaac Almança com 17 pontos. Claxton, 11 pontos. 12 rebotes. 5 tocos. Ele gosta de fazer jogos de 5 tocos, hein? Perdemos o primeiro. Perdemos o segundo. Perdemos 3 seguidas. O que está acontecendo? Perdemos 3 jogos seguidos para o Cleveland Cavaliers. Vamos para o jogo 7 decisivo, cara. Meu Deus. Meu Deus. O Cleveland vence 4 jogos seguidos e elimina o New York Knicks. Nas finais, 4 a 2 para o Cleveland e a vitória. Mano. Pelo menos a gente chegou nas finais, né? Foi o primeiro contra o segundo. Roteiro de 2K. Mano, a gente abriu 3 a 0. Neste draft de 2025, tivemos duas escolhas no primeiro round, que foi o Nicola Ducerevich e o Dirk Penton. A gente tem aqui para manter os dois, né? Um 75, outro 73. Mantemos os dois no time. O Jalen Brunson, todo engraçadinho, recusou a renovação automática, mas nenhum time na liga tem dinheiro para pagar o que a gente pode pagar por ele. Então, estamos mandando a proposta. Acho que é uma parada aqui até meio broxante no 2K, velho. Porque a manutenção financeira dos times é muito ruim, velho. E aí acaba que acontece isso, ó. Nenhum time nem briga pelo Jalen Brunson. Tá todo mundo liso, duro, batendo. Eu não sei como que isso vai ser na vida real, né? Porque os contratos estão escalonando muito. Mas aqui no videogame, pelo menos, é bem tranquilo de você, administrando um time, fazer a manutenção do seu elenco, né? Para conseguir renovar contratos. Ou, às vezes, até limpar a folha salarial para ter um determinado jogador no seu time. Os outros times já sofrem mais. Mantivemos a mesma base do time trabalhando só no mental, tá? Só no mental para a próxima temporada. É, algumas adições aqui humildes no nosso banco de jogadores que chegam do draft, que estão evoluindo, como o caso do Azeia, que da outra vez eu falei Isaac, mas é Azeia. Tem o Gary Dio, tem o Zach Richasser, que chegou aqui junto do Azeia e provavelmente estou errando a pronúncia do nome deles. Mas aqui é acreditar. Acreditar no Laurie Markman, acreditar no Clexton, que podia ter ganhado pelo menos mais um de overall. O cara tem 26 anos, vai parar no 83 para sempre. Ah, 2K! Às vezes a 2K dá umas vaciladas, né? Vamos lá, velho. Vamos simular essa temporada. Porque a gente tem o quê? A gente tem defesa. A gente tem aqui, ó. Defesa de perímetro. Anunobi, A+, Devincienzo, A. Defesa de garrafão. Clexton, A+, André Drummond, A-, Anunobi, B+, Laurie Markman, B. Rebote, 3, 4, 5 jogadores com A-, ou acima disso de rebote, velho. Então tá bem. Aqui de 3 pontos, olha o tanto de jogador que tem arremesso de 3 pontos para a gente. Temos a adição do KCP, né? Esqueci de citar para vocês, mas ó. Um cara experiente, 32 anos. Se necessário, pode entrar e agregar aqui. Na temporada passada, a gente demonstrou ser o melhor time das duas conferências na temporada regular. Agora a gente precisa provar isso nos playoffs. Simulei a outra temporada para a gente ir para um momento decisivo com o Knicks. MVP, Nicolai Ocht, dessa temporada. O calor do ano, Dylan Harper. Sexto homem, Azeia. Jogadores de defesa, de novo, Anbaniama. Mip, Ruben Pressa. Esse prêmio aqui deu uma bugada, né? Clutch do ano, Stephen Curry. Treinador da temporada, Michael Malone, do Denver Nuggets. Embora o Nicolai Ocht esteja com a lesão, é leve. Tá se recuperando. Outra vez não vai ter nenhum jogador do nosso time aqui, né? Nós temos um time. Não temos apenas super estrelas. Mas conseguimos passar em primeiro lugar na Conferência Leste pelo segundo ano consecutivo. 58 vitórias nessa temporada. Já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui e conferir junto as estatísticas nesse ano. O Jay Lembrança, 23 pontos. Lauri Markner foi para 21. Clexton, 14 pontos. 10 rebotes, 2 tocos. 12 pontos por jogo do Collins. Anunobi ficou com 1.8 nos estilos. 20 anos, 1.6. Almança, 11 pontos. Nos rebotes, a gente teve o André Drummond, mais uma vez, ajudando bem. Lauri Markner com 7 por jogo. É mais uma temporada legal, velho. Mais uma temporada bem legal e o Brunson sendo, de fato, o protagonista. Eu só estou estranhando que a gente não está tendo evolução, né? Jogadores estão se mantendo no over e não sobem dele. Nessa temporada, o primeiro round será disputado contra Cade Cunningham, Jaden Ivey, Alcair Thompson, Azeia Stewart e o Adam Mara. É um bom time ali em relação aos guardas, né? Cade Cunningham e o Ivey. Eu sou até bem fã dos dois, velho. Quero ver bastante desse Detroit Pissons do futuro. Eles ganharam... Meu Deus, eles ganharam os dois primeiros, depois fizeram 3x1. A gente ganhou três jogos seguidos. Segundo round contra o Toronto Raptors. Uh, cara, eu achei que a gente estava na boa. James Harden, Drew Holiday. Que isso? Que Toronto é esse? RJ Barrett, Scottie Barnes e Jalen Duren. Se do outro jogo a gente teve, na outra série, um duelo mais forte ali contra os guardas, mas agora a gente tem um duelo mais forte dentro do garrafão. E agora vem um 4x0, inexplicável. O Milwaukee Bucks derrubou o Cleveland, caiu para o Hornets e agora o Hornets está no nosso caminho. Time com o Lamelo, Boltenovan, Mitchell, Brandon Miller, Grant Williams e Larry Nance. Caramba, a gente tem que forçar esse jogo lá dentro do garrafão, velho. Time, faz uma bagunça dentro do garrafão do Hornets, por gentileza. 1x1, tudo empatado. 3x1, 3x1 não, 2x1. Hornets ganha o jogo 3, ganha o jogo 4. Ah, aqui acabou de novo, velho. 4x2 para o Hornets. Lamelo, Bolte, um lado. Nicola Yacht do outro. Denver Nuggets, campeão da NBA, velho. O New York Knicks cai pelo segundo ano seguido nas finais do Leste. E aí, liga aquela sirene, né? O que falta para esse time jogar decente nos playoffs? Se bem que a gente está jogando, só falta ser campeão, velho. Não é fácil, não é fácil. São 15 times, 14, 15 times de cada lado. 14, 15. 15 times de cada lado para ser campeão. A gente está sendo o melhor na temporada regular, mas pecamos na hora decisiva. A torcida, eu não sei se está impaciente ou se está gostando de ver o time ganhar tanto na temporada regular. Mas, cara, foi o primeiro ano. Legal, temporada regular boa, a torcida empolgada. Perdemos nas finais de conferência. Aí a torcida entende, né? Trouxe o Smart, hein? Não sei se vocês repararam, mas trouxe o Smart. Um cachorro, cachorrão do time. Aí a gente vai de novo para os playoffs. A gente termina em primeiro lugar de novo. E aí chega nas finais de conferência de novo e perde. Aí eu já não sei se o sentimento da torcida para essa temporada é de medo ou de superação. Vamos para a temporada 2026-27. O Nick só quer chegar outra vez nos playoffs, mas dessa vez ganhando, né? Cheio. MVP, 29 pontos, 10 assistências. Calouro do ano, AJ de Bantza. Sexto homem, Azeia Culler. Jogador de defesa, Victor Wendt Baniama. Mip, Bobby Klintman. Clutch do ano, Cade Cunningham. Treinador da temporada, Quinn Snyder. E o executivo do ano, o do Oklahoma City Thunder. Eles que não apareceram ainda tão dominantes, né? O Denver Nuggets está ganhando bastante. E aqui eu estou querendo provar que é possível ser campeão sem ter um jogador 90 de overall. Mas vocês estão vendo que a gente está sofrendo, né? Dessa vez a gente terminou na terceira posição. Não ficamos mais em primeiro lugar. Vencemos 50 vezes. Mas talvez era esse tempero que estava faltando, sabe? Não ser campeão, assim, da temporada regular. Chegar, legal. Sem ir para a play-in, legal. Mas não chegar em primeiro. No primeiro round dessa vez, o duelo é contra o Orlando Magic de Anthony Black. Malik Monk, Franz Wagner, Paulo Banqueiro e Cameron Buzer. Jogando de pivô. Se eu não me engano, ele é PF, né? Mas deve estar improvisado de pivô por conta do Paulo Banqueiro e para não ficar no banco. 4x1. Passamos. Segundo round é contra o Indiana Pacers. Será que o Halliburton está aqui ainda? Está 95 de overall do Halliburton. 84 do Miles Turner. É um bom time, mas não foram eles que nos causaram problemas até aqui. Foi o Hornets e o Cleveland. E agora é um time novo. É o Atlanta Hawks do Kobe Bufkin, Dejounte Murray, DeAndre Hunter, Jalen Johnson e DeAndre Eitan. E eu fiquei curioso para ver se estava aqui o menino Trae Young. E não está, ok? O PG deles é esse cara mesmo, esse Kobe Bufkin. Então vai ser uma final de conferência um pouquinho mais sensual, né? Já que não tem aqui o Trae Young, a gente consegue avançar. Chegamos às finais da NBA, até que enfim, contra o Oklahoma City Thunder, que passou no sufoco pelo David Nuggets, o time com o Shea, Kaysom Wallace, Ace Bailey, Miles Bridges e Chet Holgrim. Assim, com todo respeito, não parece aquele time embaçado, aquele time invencível, mas a gente vai respeitar. Primeiro jogo da série vencido pelo Oklahoma City Thunder. Carrington 21, Shea 20, Chet Holgrim 20. 37 do Lauri Markner e mesmo assim a gente saiu derrotado. No segundo jogo, vitória do Knicks. Jalen Branson 30, Anunobi 23, Salmança 19, Lauri Markner 10 pontos, 10 rebotes. Clexton 11 rebotes, 2 tocos. Primeiro jogo em Oklahoma. 2x1 para o Knicks. Vamos ver o box score, vale a pena. Branson 31, Markner 19. Jogo 3. 4, na verdade. Mais uma vitória do Knicks. Lauri Markner 25, Collies 20. 15 pontos, 12 rebotes do Clexton com 6 tocos. 13 pontos, 10 assistências do Jalen Branson. Pode ter acabado o título, pode vir para a gente. Fora de casa, primeiro quarto, diferença de 1 ponto. Segundo quarto, diferença de 3 pontos. Último quarto, bem empatado. Eles vieram grandões aqui no último quarto, 129 a 116. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai tentar levar esse título em casa. Primeiro quarto melhor para o Knicks. Segundo quarto melhor para o Knicks. Terceiro quarto melhor para o Knicks. Acabou! Consegui em casa, diante da sua torcida. Depois de altos, depois de baixos, depois de liderar a Conferência Leste por temporadas consecutivas. Mas, cair nas finais de Conferência. Chegou a hora desse time comemorar de fato o que importa. Comemorar de fato o que interessa. Recebe a taça das mãos do comissário, Devin Chenzel. Chama alguém que está com ele ali, é o Anunobi. Integrou esse time, fez parte de todo esse processo. É merecido, Anunobi. Vem comemorar com a gente. Na hora de entregar o Finals MVP, o Adam Sandler. É Adam Sandler o nome dele, né? Entrega ali, não é Adam. É Adam Silver, velho. Entrega ali para o Shane Brunson. Torcedor do Knicks. Conseguindo. Eu espero que você tenha gostado dessa reconstrução. Eu escolhi o Knicks para fazer esse vídeo por conta do que aconteceu na Deadline. Então, em breve, eu vou fazer com outros times que tem alguma situação que a gente pode usar ainda nessa temporada. E aí, aos poucos, se soltando também alguns históricos, tá? Vai ter sempre um rebuild por semana. E tá saindo ainda no canal em outros dias da semana. Vídeos contando histórias da NBA e fazendo duelos também. Apoie o canal nessa nova iniciativa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.